Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha aqui de Mongólia, tá? Vamos reformar o Império Mongol, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, um pouco menos não, vamos reformar o Império Mongol e vamos lá, galera. Nós estamos envolvendo essa guerra aqui no novo mundo, tá? Eu quero derrubar esses negócios aqui rápido, mas enfim, né, tá demorando um pouco. Eventualmente vai acontecer, tá? Eventualmente vai acontecer. E outra coisa que nós estamos fazendo é envolvidos nesse monte de guerra aqui, né? Deixa isso aqui acontecendo, esses caras estão fazendo zoeira aqui em cima, isso tá ok. Eu acho que eu não tenho exército aqui em cima pra combater essa SIGI aqui, mas isso tá ok. NIV vai ser integrado agora, tá? No próximo TIC mensal. E eu preciso que isso aqui caia pra que eu finalize essas guerras aqui, galera, basicamente isso. Eu tava dando uma olhada, eu tava estudando de verdade se nós iríamos declarar guerra nesse cara em Miao, né? Eu posso declarar um show superiority aqui e tal, não sei o que. Só que eu acho que eu vou pedir pra que ele se torne meu tributário. Eu acho que um tributário aqui vai valer mais do que simplesmente aquele território. E por mais que aquilo ali seja um lugar... Oh crap, eu não deveria ter clicado agora. Deixa eu deletar essas coisas, esses barcos perdidos aqui. Também, por favor. Você... Talvez não. Deixa eu tentar desfazer essas SIGIs aqui com esse exército aqui. Tá sobrando mais dois regimentos ali, ok. Provavelmente eu tô pagando um pouco mais caro pela sua... Uau! Uai! Pera, meu... Warhap. Warhap de Ming diminuiu bruscamente. Uau! Agora a gente tá gastando oito fucking Ducatos Mensais. Oito Ducatos Mensais. Isso porque eu nem tô usando mercenários direito. É. A coisa vai ficar feia por causa de dinheiro em breve, tá? A gente tem que dar um jeito nisso e o jeito mais rápido que tem... Que se tem pra dar um jeito é aqui, tá? Eu preciso derrubar esses negócios aqui logo. Eu preciso ganhar essa guerra aqui logo. É verdade. O lugar que eu mais quero é aqui. Eu quero que você se entregue e isso já tá ok pra mim, tá? Se você já quiser se entregar, isso já tá ok. Deixa eu ver com guerra contra quem eu tô. Com esse cara, com esse cara, com esse cara e com esse cara. Uau! Talvez transformar esses caras em tributários também não seja uma má ideia. Se torna meu tributário, isso tá ok. Muita gente, né? Pra variar. Ah, eu sou um pouco azarado com essas coisas. Ok, ok. Vamos lá. Feito. Esse cara tá voltando. Deixa eu melhorar a minha relação com o Eirat. Só pra garantir aquilo ali. As coisas aqui estão acontecendo. Então, se você exerce pra cá pra declarar guerra nesse cara, mas... Ah, eu não vou declarar não, galera. Separatista, separatista. 37, 37. Isso aqui acabou. Consigo pegar isso aqui? Consigo. Consigo pegar grana também. Maravilhoso. Esses lugares aqui eu vou querer. Então, tchau. Eu nem me lembro se eu vou ficar com isso aqui. Eu me lembro que eu queria isso aqui. Isso aqui é de toda essa região, né? Eu acho que vai ficar pra mim. Porque isso aqui é um estado que aparentemente eu já transformei em estado, inclusive. Vou dar raise definitivamente. Aqui eu não consigo dar raise pelo motivo de que você está aqui em cima. Com os separatistas. Deixa eu trazer esses exércitos pra mim. Pra dar um jeito nisso. O que é isso? Perder 20 de Army Tradition. Não! Não quero perder 20 de Army Tradition. 20 de Army Tradition é ruim. Deixa eu colocar aquele outro comandante aqui. Na verdade você tem menos maneuver. Com esse cara eu chego mais rápido. E você, deixa eu finalizar essa guerra aqui de uma vez por todas. Com você, eu só vou querer grana. End Rivalry, talvez. Transferred Power, sei lá. Não sei. Coisas inúteis. Usas inúteis. Me dá um tratado de paz grande. É isso que eu quero. Eu poderia ter obrigado ele a se transformar no meu terbotário. Eu deveria ter obrigado esse cara a virar meu terbotário. O que é isso? O que é isso? Eventualmente a gente ia ter que derrubar ele mesmo. Eventualmente a gente teria que derrubar ele. Deixa eu dar um jeito nessas fucking... Rebeliões aqui agora, galera. Vou dar um jeito nessas fucking rebeliões. Vou nem falar nada. Vou nem falar nada. Você vem aqui. Você vem pra cá. E o outro vem pra cá. Vamos retomar isso aqui. Do separatista de chumas. Ok? Isso aqui ainda não caiu. Ainda não, né? Tá em 28%. Os caras já fizeram sigil em tudo. Poderiam. E mais um pouco. Agora vai demorar um tempão pra desfazer aquela sigil ali, né? Isso tá ok pra mim. Tá bom? Ok. Perfeito. Retomei isso aqui. Vem pra cá. E aí você? Você quer se transformar no meu terbotário? Na verdade quer. Force Religião também? Hum, interesting. Force Religião é terbotário? E grana? Me parece ok. Deixa eu mover com esse exército daqui primeiro. Deixa eu mover com esse exército aqui primeiro. Uma coisa aconteceu ali, né? Que não deveria. Camada, camada, camada. Raise your tax, por favor. Pagar o mínimo possível de coisa pra esses caras. Vamos mandar. Thank you. Com menos soldados aqui pra me dar problemas. Esses caras meio que não gostam de mim, né? Pima gosta. Ok. Me dá isso aqui e é isso por enquanto. Perfeito. Poderia pegar ideias. Mas eu acho que eu não quero. Eu quero manter minha tech diplomática alta. Pra que a gente diminui um pouco dessa corrupção. Essa corrupção tá bem alta. Vou pegar esses caras aqui que estão vendo esse rumo. Você pode subir também. E vocês também podem subir. Nós precisamos desfazer aquela sigil ali. Vocês viram pra cá direto. O cara de sigil aqui tem. Mas é o melhor líder. Vou colocar ele aqui. Perfeito. Acho que isso tá ok. Uau. Tem separatistas ali. Todos vocês. Caramba. Tem aquela sigil ali ainda. Tem que estabilizar essa nação aqui, galera. Tem que dar uma estabilizada nela aqui. Mas agora eu não pretendo, tá? Só pra vocês entenderem. Eu não pretendo ficar expandindo mais pra cá, não. Eu vou dar uma segurada na expansão aqui agora. Eu vou deixar até essa expansão agressiva diminuir e tudo mais. A minha ideia agora... Uau. A Chicago. What are you doing? Eu vou transformar você em tributária, provavelmente. Assim que isso aqui acabar. Eu vou transformar a Coreia também em nossos tributários. Eu vou fazer isso, sim. Ok. Isso aqui tá em 9,9%. Deixa eu ver como é que tá. Se não me engano, tinha rebeliões por aqui. Se não me engano, tem chance de rebelde. Não, não tem. Beleza. Você tem chance de rebelde transformar esse cara em animista? Tanto faz. Sinceramente, isso aqui não faz diferença nenhuma pra mim. Por mim, você pode virar animista que não vai fazer diferença nenhuma. O Google Support está andando pra lá e pra cá, pro meu território. Eu tenho que desfazer essas filhas aqui. E essa. É a mais importante. Você vem direto pra cá. Esses caras... Venham de fato pra cá. É isso. É isso. Deixa eu ver... Não era exatamente isso que eu queria, mas... Não tô sofrendo atleta ali, não. Então, ok. Hum. Quem é você? Como você surgiu aqui? Você é meu tributário? Você gostaria de se transformar no meu tributário? Eu gostaria de se transformar no meu vassalo, por algum motivo. Ok, ok. Não sei se aquilo ali caia. Esse cara aqui é a mesma coisa, galera. Se ele se transformar no meu tributário, pra mim, tá mais do que o que. Não pretendo sair engolindo esses caras aqui, não. Eu só quero chegar onde eu tenho que chegar logo. A parte aqui em cima... É, não. Tá longe do México. Definitivamente tá. Eu quero... Eu preciso chegar no México logo. Eu preciso muito chegar no México logo. Eu não vou explorar mais nada. O verdezaio desses caras tá bem alto. Mas tudo bem. Se eles quebraram. Não faz diferença. Talvez eu devia buscar mais exércitos. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos buscar mais exércitos. Você, por que que não veio ainda pra cá? E você veio pra cá? Você tá vindo pra onde? Eu vou pra algum lugar, que eu não tenho a minha ideia de onde. Mas eu realmente quero destruir vocês de uma vez por todas. Os caras que tem infantaria e cavalaria, isso pra mim tá ok. Eu acho que eu vou pegar esses 10 regimentos aqui e vou levar lá pro outro lado. Oh, God. Oh, não. Oh, não. Ah. Fuck, 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 fuck. Isso não é legal. Definitivamente não é legal. Ah. Que porcaria, galera. Perdeu um monte de dinheiro. Pra manter a opinião de alguém. Perdeu 10 de ord unit. Perdeu a opinião com aqueles caras. Eu não me perdi esse monte de dinheiro pra manter uma opinião. Ok. Whatever. Já foi. Ok. Whatever. Ah. A pior coisa que poderia ter acontecido, aconteceu ali. É pior. Você tá sendo atacado por quem? Por... Defender Liang. Mandar de Heaven. E o Elen está tentando te conquistar. Liang basicamente tá te atacando. O problema é que Liang tem um tratado de paz comigo gigantesco. É, Ming. E você vai perder o mandato. Definitivamente você vai perder o mandato. Eles estão voltando pra lá. Isso aqui caiu já. Deixa eu ver se eles já se entregam. Você se transformaria no meu tributário? A resposta é não. Not yet. Eles têm regimentos aqui e aqui, tá vendo? Eles têm lugares aqui. Deixa eu fazer isso. Não é uma boa. Vou andar no escuro aqui. Mas ok. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Pueblo quer o quê? Tratado de paz comigo. Ah, você retomou isso aqui? Pueblo é você, né? O que você tá oferecendo? Vamos ver. Ah, 10% do meu income, War Reparations, 40 Ducatos. E basicamente é isso. Não, eu quero que você se transforme no meu... No meu coisa. Ok, aqui ele já se transforma. Mas se eu tenho alguma grana aqui, eu vou querer também. Vou querer essa grana. Thank you. Reuni esses caras. Acho que agora ele já se entrega, certo? Ok. 40 Ducatos só. Ok. Melhor do que nada. Agora a minha pergunta é... Será que se eu marchar pra cá, esse cara se entregaria? Eu realmente tenho que vir tirar esse cara aqui. Vamos tirar ele, né? Vamos tirar ele. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pueblo também... Realmente ele não dá pra demandar pontos dele, mas dá pra demandar Manpower e Stalking. É legal do que dinheiro, pelo menos. Você me daria 3 Ducatos. 3, 2, 1, 2, 4. É, definitivamente não vale a pena. Vamos pegar Manpower. Vamos ter esse Manpower alto. Vamos pra cá agora. Separatistas, onde? Aqui embaixo fala sério. Que isso? Vamos dar um jeito naqueles caras ali. Aqui tem... Deixa eu até olhar uma coisa. Eu tenho 15 regimentos aqui. São 9, 6, ok? Não preciso de mais exército, mas em compensação eu tô com o meu balanço muito negativo. Não dá pra brincar aqui, não. Vou atravessar isso aqui de barco. Oriano, vocês poderiam ir pra lá, por favor? Deixa aqueles caras cuidem de vocês. Ah, obviamente vai ficar andando no meu território. Faz muito mais sentido ficar andando no meu território. Faz muito mais sentido ficar andando no meu território. Por que andar no território do inimigo? Quando você pode andar no meu território. Ok? Ok, ok. O que aconteceu? Nunca vou conseguir clicar duas vezes naquilo. Galera, tudo que eu preciso é dessa província aqui. E tá demorando horrores pra ganhar isso. Meu Deus do céu. Oh, não. Estudando com sucesso. Perfeito. Tudo que eu quero é ganhar essa... Tudo bem. Eu tô fazendo tributários também. Então, ok, ok. Essa tech aqui. Ride Away. Isso aqui me deu o Settling Increase. Que é maravilhoso. Ou seja, que já acabou. Agora vem pra cá. Pra vai. E aí você. Eu quero que você se transforme no meu tributário. Me dê grana. E... Vou reparar isso também. Força Eligion. Força Eligion é interessante. E driver. Não vai dar, né? Ok. Só isso. Tá bom. Tchau. Agora 500 mil anos pra que eu chegue nesse lugar aqui. Tô com cara do National Unrest. Isso tá ok. Tô perdendo uma boa grana ainda. Como é que tá a minha situação agressiva? Eu tenho que fazer core em você. Nesse lugar aqui eu ainda não consigo. What? How? Quando que vocês surgiram? Vou pegar um restante ali só pra não sofrer pra combater esses caras. Ok? Não é mais um rival válido pra mim. Ok? Aparentemente o único rival válido é a Chicago. E Leandro é o novo dono do mandato? Não. Ele só pegou o território de mim. Esse lugar aqui também que eu vou ter que dar um jeito. Trade Eficience menos 10. Por que não? Faz sentido. Why not? Por que não vou ter que dar um jeito naquele negócio ali do outro lado também? Porque a Chicago nunca vai dar um jeito naquele negócio ali do outro lado. A Chicago nunca vai dar um jeito nisso aqui. Isso aqui já caiu? Os caras estão fugindo. Sorry, mas você realmente vai precisar pra mim, tá? Pra deixar isso aí claro. Qual o fato? Qual o fato? Trade Arm Profissionalismo? Ok. Shift Consolidation nessas coisas? Talvez. Qual o fato? Na verdade eles deram um jeito. Ok. Espera. Então vamos fazer de diferente. Vamos pensar Eu quero todos os meus canhões pra lá Maior parte de vocês Talvez Um, dois Dois, dez, quinze Isso aqui tá maravilhoso Esse é o exército que eu vou levar Esse é o exército que vai ficar Esse é o exército que vai ficar Vem pra cá primeiramente E pode subir Oh guys Perfeito Agora você venha Buscar o exército desses caras Que eu vou levar pro novo mundo E a gente ganha aquele lugar lá Mais rápido Porque tá demorando demais Demorando infinito Você vai vir Pra cá E depois pra cá Basicamente isso Os caras aqui tão fungindo De mim, infinito Meu Deus Tudo que eu quero é fazer core Nessa província Tudo que eu preciso, galera Eu não preciso mais nada Do que isso Só isso que eu quero Ainda tem Vinte K De Curia no Seporta Eu provavelmente vou ter que aumentar A quantidade de exército Que eu deixei aqui 21K 21K É muita coisa 21K Fora que as outras rebeliões Provavelmente são maiores do que isso Aqui 8K 11K 12K Até que não Até que dá pra segurar Só com esse exército Qual o problema Por que não cai Sério Por que o jogo trola desse tanto Como que explicação Tech administrativa Não necessariamente eu quero Ok Acho que ele se entrega agora Thank you Thank you Tchau Sai bem Me dá essa província aqui Raise Por que raios de motivo Eu não posso fazer core Não Isso não faz nem sentido Ah, eu tava com o cara Do colony E obviamente Eu não tenho ele agora Yey Preciso do tic Só pra fazer Não acredito nisso, galera É muita zoeira comigo Aqui, colony Perfeito Agora eu consigo Ufa É muita zoeira É muita Tem uma distância pra cá? Não, não tem Ok Mas assim que isso aqui terminar Nós teremos distância O que o Corshin tá fazendo? Tá doido, Corshin Ela sua, hein? Não Para com isso Não quero O que que eu vou perder O core Em Shaoxin Shaoxin Ning Opinião Etc Blá, blá, blá Ninguém é um dos caras Que eu tô Não Ok Whatever Ok O cara é meu vassalo Não tem porquê Me dê menos power também Por favor Legal A gente tá com bastante Menopal Eu realmente preciso Aumentar minha quantidade De exército aqui Mas por enquanto Eu não tenho Dinheiro suficiente Pra conseguir fazer isso É isso É isso Eu acho Eu acho que nós estamos Fazendo o nosso melhor Aqui Nosso colonizador Tá perdido Tá fazendo nada Aqui Aqui Tá terminado Perfeito Deixa eu mandar ele pra cá Então mesmo Só pra ele acelerar Esse processo de colonização Aqui Acho que eu perdi Clans aqui Acho que foi exatamente Isso que aconteceu Não tem problema nenhum Esse cara aqui Eu consigo fazer show superiority Provavelmente esse cara aqui também Esses caras Se transformariam Nos meus tributários E por vontade própria Isso é bom Na verdade Isso é bom Melhorar a relação com você Nunca vai melhorar Mas ok Esse cara aqui Vamos ver Esse cara Se transforma Nos meus tributários Por vontade própria Esse cara aqui não Esse cara aqui também não Basicamente porque eu não faço Divisa com terra Com eles Se eu colonizar Por exemplo Essa região aqui Provavelmente esses caras Se tornariam meus tributários Tributários é interessante Galera Porque eu posso Por exemplo Demandar pontos Tá vendo Ponto administrativo Esse cara aqui não Eu posso deixar no manpower Meu manpower não vai acabar Deixa eu ver Se mais alguém aqui Me daria pontos administrativos Aparentemente A resposta é Não Não dariam Tem de quatro relações Perfeito Tô gastando aqui Seis pontos Trinta e cinco Do catos Nada que eu possa fazer Em relação a isso Essa guerra aqui acabou Eu não tenho risco De rebeldes Minha colônia também Tá acabando Nossa Na hora que essa colônia Acabava serão Quatro do catos A menos nós estaríamos gastando E a gente vai tá Bem controlado Pra falar a verdade A gente vai tá Bem controlado Pra falar a verdade O que eu ganhei aqui What is auction Uau Um dos melhores trades Que tem Galera Disparado Disparado Isso aqui é sorte Vamos focar aqui Em pontos administrativos Por favor Isso aqui foi muita sorte Quero deixar vocês felizes Não necessariamente Ok Gostei Oitenta e cinco Só de ordem de unit Why? Aparentemente passou O maior caminhão Do universo Aqui agora Galera Ok Oirat Provavelmente já gosta De mim Eu não vou Parar de melhorar A relação com ele O que eu vou O que eu vou Fazendo zoinho Aqui Tomara que eles voltem Ali pra A Chicago Tomara que eles não me ataquem Por garantia Deixa eu Eu deveria recuar Mais um aqui Por garantia Esses lugares aqui Eu fiz core Confesso que eu não me lembro De fato Eu esqueci de fazer core E falta esse lugar aqui também Mas nossa Over extension Tá acabando Age of Reformation É bom e é ruim É bom e é ruim Mas tá ok Eu posso Provavelmente a primeira coisa Que eu vou pegar É esse war score Contra outras religiões Aqui Porque a região Que eu vou atacar Aqui agora Ela basicamente É toda Composta por Outras religiões Aqui eu tô com meus canhões Aqui Isso tá maravilhoso Deixa eu colocar esse cara aqui Sargento Asp Tá aqui Na verdade Eu quero você aqui Thank you E aqui nesse exército Eu vou deixar Esse outro aqui Vamos pra lá Desfazer essa city Esse cara deu um spawn Na Chicago Eu acho que ele não vai Me encher o saco Na reputação diplomática A reputação diplomática Sempre é bom Local Unrise Local Development Coast South E Lin Essa região Essa região sinceramente Não me interessa Me dê a reputação Me dê a reputação Melhor Galera Eu vou encerrar Eu espero que vocês tenham gostado Tá A gente tá fazendo Agora vai ficar um pouco Mais lento Só que quando nós chegarmos Ali Na região do México A coisa vai ser Muito rápida Galera Eu preciso dar Spawn no México Nas colônias do México Eu preciso dar Spawn nas colônias Aqui da América No geral Meu nome é Waka Muito obrigado por ter assistido Espero vê-lo em breve Aquele abraço Até mais Tchau